Miga, tá louca? Bem-vinda ao canal Thaís Rodrigues O que é que eu sou nosso? É, aqui a gente conta tudo, mostra o dia a dia Estilo de vida, curiosidade Tudo Aqui no meu canal Teremos quatro quadros Dicas da Thaís, Conta Tudo, Tá Contigo e Tag O quadro Dicas da Thaís A gente vem aqui e conta tudo que funciona pra gente, né amiga? Isso Vida de mãe, moda Cabelo, maquiagem Comida Look do dia Teremos muitas tags de tudo que vocês quiserem O Tá Contigo é onde a gente vai contar a história de vocês com os looks da Thaís Rodrigues E tem muita história boa pra contar Conta Tudo é um quadro só nosso Nosso dia a dia, vida de mãe, trabalho Coisas que a gente gosta de fazer, lazer Tudo, juntas Sempre Esse é o nosso cantinho, nosso espaço, nosso cenário A gente vai se ver muito aqui Dê um curtir se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau